Esse é meu projeto de luxo! ZL Produções gravando tudo ao vivo! Esse é meu CD, Sereste da Brega, pra você curtir e se apaixonar, viu? Ah, negócio bom! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira reláxio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira reláxio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar diz que já comeu Não vi novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego, sou eu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Projeto de luxo, menino Ao vivo ZLM Projeto de luxo Ao vivo pra você goste de se apaixonar, viu? ZL Produções gravando tudo ao vivo Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo, você gosta de me tirar a paz Se faz, se faz, se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei que não tem sentido Viver esse teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceita Mas te aceita assim por quê Estou num deserto Sem saber aonde ir Eu só quero é ser feliz Sim Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Esquecer o seu amor Esquecer, esquecer O seu amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Eita paixão Esse é meu projeto de luxo Alguém falando de amor, viu? Senhor Estava tão tristone quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremecer Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz O que significa pra mim Se ela é o morango Aqui do Nordeste Sabes, não desisto Sou cabra da peste Apesar de Apesar de colher as batatas É amor É amor É amor É amor Me diz o que ela significa pra mim Se ela é amor Se ela é o morango Se ela é o morango Eu vou até pra guerra Se ela é o morango Ai, 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 ai É amor É amor Ai, 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 ai É amor É amor É amor É amor É amor Arroba o Projetiluxo Oficial do Instagram Segue a gente lá, viu? Projetiluxo Oficial no Youtube Suamunsica.com Segue a gente em todas as plataformas digitais É amor Projetiluxo do Spotify Do Deezer Segue a gente E o telefone do sucesso é EDT 859-8936-7304 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim A vida não tem graça sem você 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 Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Ao vivo Ao vivo Esse é meu projeto Luz Falando de amor E ritmo de serenta pra você gostir Música Esse é meu projeto de luxo, ritmo de serécia pra você curtir e se apaixonar Não sei o que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Meu Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te provar Como você pode ganhar o meu amor Ciumes que me fez eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem tirar essa dor de dentro do meu coração Vem É paixão demais, menino A gente luta em ritmo de serécia pra você curtir A gente luta oficial do Youtube, sua música.com A gente luta oficial do Instagram, segue a gente lá A gente luta oficial do Instagram, segue a gente lá Me dê mais uma chance que eu quero te provar Como você pode ganhar o meu amor Ciumes que me fez eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor de dentro do meu coração Oh, Negócio bom! Nessa roupa da cachaça, continuem nós! E vem chegando mais uma! As luzes da cidade acesas, variando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No colo de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No colo de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Alvinho pra você curtir Meu projeto de luxo Eita negócio, irmão! Esse é meu projeto de luxo ensaiando, viu? Melhor da Seresta pra você curtir Esse é meu CD Seresta brega pra você curtir Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade Enquanto a saudade aperta O peito fez arrego O pé de volta Mudar Mudar de vida Mudar de vida Seja comigo que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Mudar de vida Mudar de vida Ou vai me perder Seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprende a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida E aprende a viver Muda de vida Pra apaixonar Pra essa duma da cachaça Curgindo com nós Um abraço CL Produções Gravando tudo ao vivo E vem chegando mais uma Receba pra gente um lixo em tipo de seresta Pra você curtir Arroba o Projetiluxo Oficial do Instagram Siga a gente lá, viu? Projetiluxo Oficial do YouTube Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é meu combustível Venha me abastece Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Venha me socorrer Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Bora mais uma Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose Se meu amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Essa é mais uma Essa é mais uma pra recordar Hoje é de luz de ritmo de sereste Pra você curtir Bora seu garçom Dá-lhe cerveja no povo Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queira me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Oh, negocinho Bora curtir mais uma L&M Projeto de luxo Esse é meu CD Seresta brega pra você curtir Oh, paixão O garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Bora curtir bem Você é meu Projeto de luxo E o ritmo de celeste É pra você curtir Oh, negócio bom Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Hoje é de luxo oficial no Youtube Sua música.com Siga a gente das plataformas digitais O que é de luxo oficial no Youtube E o pessoal A gente vai ter gostado Deix tri belts Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal